Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e esse é mais um episódio causando no Twitter. E vamos lá, roda a vieta aí! Bom, e o assunto aqui, como vocês viram no tema da matéria, vai ser sobre o pronunciamento da Razer, em relação àquela streamer, né? Um pouco mal educada. Mas vamos lá, eu já falei, fiz um vídeo aqui sobre a atuação da streamer, eu sou uma pessoa que eu não vou julgar ninguém, mas também não dá pra você passar um pano na atitude dela. Então, eu mostrei aqui no meu outro vídeo os dois lados da moeda, mas eu errei quando eu achei que a Razer não iria se meter. A Razer emitiu, primeiro de tudo, pra gente resumir aqui, a Razer emitiu um comunicado, primeiro dizendo que ela nunca foi embaixadora, segundo dizendo que ela não concorda com o comportamento, e terceiro, ela disse que não irá renovar o contrato da streamer quando o contrato dela acabar. Então, ela não quebrou contrato nenhum, porque é uma empresa séria, não quebra contratos, a não ser que o contratado quebre o contrato. Talvez ela tenha feito e eles não quiseram simplesmente fazer isso. Mas tudo bem, a gente não tem como saber. Mas vamos lá, vamos entender aqui uma coisa, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples, pra todo mundo, todas as idades poderem entender. Se você vai no McDonald's, porque é bem simples, então eu vou falar de McDonald's, que é um negócio bem simples, eles trabalham muito bem, e o objetivo do McDonald's é ter o seu cliente satisfeito. Tá? Então vamos lá, vamos entender. Se você vai no McDonald's e pega o sanduíche sem molho, o seu sanduíche vem com molho, você vai lá, fala com o gerente, fala, olha, meu sanduíche veio com molho, o que o gerente faz? Ele olha pra você, um momentinho, vou resolver. Fala com o cacho, o cacho vai pedir o sem molho. Ele vai lá na produção e fala, olha, vocês erraram aqui, não sei o quê. Ele pega o seu sanduíche, ele joga fora o seu sanduíche, ninguém come aquilo. Ele joga fora, ele te dá um outro novinho, fresquinho, ainda pede desculpa pelo erro. Por que o McDonald's faz isso? E por que as empresas estão fazendo cada vez mais esse tipo de coisas? Simples. O valor do sanduíche não é nada pra eles. Eles querem você satisfeito, eles querem você feliz, você voltando e comprando, você comendo e voltando lá com gosto. Porque você sabe que vai ser bem atendido e vai ter um produto de qualidade. Esse é o padrão de uma empresa séria. O que aconteceu? É bem simples. As streamers têm um comportamento ruim. Não tem a quem reclamar, porque não tem um gerente visível assim da Razer. Alguém se sentiu ofendido, que foi uma mulher no caso, e denunciou para a Razer. A Razer viu uma série de apelos dos seus prospectivos consumidores, ou até mesmo alguns consumidores, falando o comportamento dela, que foi um comportamento ruim, abusivo, etc, 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 chegando a beirar a incitação ao ódio, na minha visão. Bom, agora se coloque do lado da Razer. Imagina que você é o dono da Razer. Você tem uma loja. Você coloca uma pessoa de frente. Pra quê? Pra ela representar a sua empresa. Aquela pessoa ali que tá na tela, ela é representante da sua empresa. Como você gostaria que ela se comportasse? Você gostaria que o representante da sua empresa chamasse as pessoas de lixo? Não importa se é uma mulher, jacaré, não importa. Você gostaria que o representante da sua empresa mandasse os outros enfiar no seu o que no rabo? Você não iria gostar? Sabe por quê? E quando ela faz isso, a pessoa pensa, pô, como uma empresa como a Razer deixa uma pessoa dessa falar o nome dela como sendo embaixadora, que ela não era, ou sendo uma influencer da empresa? As marcas não querem pessoas assim. A Razer está 100% certa de não confirmar, pelo menos por um momento, né? Pode ser que tudo mude. Eu falei do outro vídeo. Tudo pode mudar. De repente ela aprende, é uma lição. Espero que ela aprenda e outras pessoas também. A Razer não vai renovar o contrato com ela, pelo menos por enquanto. Mais pra frente, ela mudou no comportamento, pode ser que a Razer mude e faça um contrato com ela outra vez. Então assim, a Razer nada mais fez do que foi ouvir os seus consumidores, os seus propensos consumidores, ou prospectivos consumidores, ou até os seus consumidores reais. Nada mais importa. Sabe por quê? Uma empresa visa o quê? Lucros e dinheiro. Quando ela contratou, quando ela fez um contrato com a influencer, com a streamer, ela queria que ela fizesse o melhor trabalho possível e mostrar os produtos da Razer que ela usava, ou que ela ganha, ou etc. E ela esqueceu que ela, no Twitter dela, ou no Facebook dela, ou no YouTube, ela leva o nome da Razer. Quando você tem um contrato com uma empresa, você não trabalha mais pra você. Você trabalha para uma empresa. Você presta serviço pra uma empresa. Então o nome que você leva é o nome da empresa que te contratou. Isso é bom para os jovens aprenderem como funcionam as coisas. Então, a internet é livre. Não a libertinagem. A internet é livre. Você pode fazer o que você quiser. Mas tudo tem as suas consequências. E essa foi a consequência por ela usar de libertinagem com as palavras. E por maltratar as pessoas. Ou por ofender. Cara, você não gostou da atitude de alguém no seu streamer? Você vai lá e bloqueia. Pronto. Deixa eu rolar. Parece que tem um bloco, um multi, etc, etc, etc. Tá? Então assim, parabéns à Razer por ter feito isso. Eu gostei da atitude dela. Da Razer. Não gostei da atitude da streamer, mas eu espero que a streamer aprenda com o erro, que é o mais importante. Todo mundo pode aprender, todo mundo pode mudar. E eu espero o mais importante. Eu vi uma galera aí, Até o tal do Cellbit aí botou, Falou, Ah, ela se expressou mal. Ela não se expressou mal não, Cellbit. Ela não se expressou mal. Ela se expressou corretamente. Ela falou que o homem é lixo. E falou que o outro lá, a mulher que devia enfiar no seu. Ela se expressou muito bem. Espero que essa juventude aprenda. Espero que os jovens aprendam que estão vendo esse caso. Tanto quem está do lado de lá do computador, como quem está na frente da tela. Tem que respeitar com quem você está falando. Você não pode xingar ou ofender as pessoas. Eu espero, inclusive, que as marcas como Razer, Logitech, Samsung, Acer, AOC, Microsoft, contratem streamers educados. Porque essa menina era uma desbocada mal educada. Ela não deve ter tido uma boa criação, não. Eu vi a streamer dela uma vez e desliguei. Não tenho condições de assistir ela. Mas, espero que ela mude. Espero que você, do outro lado da tela, aprenda. Espero que os jovens também aprendam. Que respeitar os outros é fundamental, mesmo na internet, atrás de um computador, de um celular, de mensagem e texto. Esse aqui foi mais um Causão no Twitter. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece de deixar seus comentários aqui embaixo, que eu estou interagindo com a galera. E não esquece de me seguir nas redes sociais também. Falou? Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui!